Nova Friburgo é a maior produtora de truta da região serrana. E em São Lourenço, na zona rural, o peixe é a grande atração. Confira na reportagem de Andressa Brauer e Noé Tardim. Hoje a nossa equipe está no terceiro distrito de Nova Friburgo, em Três Picos, um dos principais pontos turísticos da cidade. E serve também como um ponto de refúgio para aquelas pessoas que querem fugir dos agitos do carnaval. Aqui tem área de camping, caminhada, montanhismo e, claro, tudo isso em meio à paz da natureza. Além dos atrativos visuais, a área rural da cidade se destaca no estado. Nova Friburgo é um dos principais produtores de couve-flor do Rio de Janeiro. Mas a nossa parada de hoje é no trutário. Há 15 anos, Tenilza se envolveu na produção de trutas. A princípio vendia para restaurantes, hotéis e pousadas. Mas o lugar é tão bonito e agradável que virou um restaurante. E os clientes que chegam até aqui vêm de diversos lugares. E não só as pessoas do centro de Friburgo. Tem muitos Friburguentes, mas a gente também tem várias, né, crentelas de outros lugares, né. Tipo assim, pessoas que vêm até a montanha, montanhismo, pessoas de Teresópolis, Petrópolis, conhecidos de conhecidos, né. O local é propício a uma boa criação de truta. A área é pequena, mas a produção é grande e ainda preserva a parte florestal de captação de água. O clima da serra só ajuda. Justamente por causa do clima, né, a truta, ela necessita desse clima frio, de água fria. O que não acontece, por exemplo, com a Cheira de Macacu, que é uma região mais quente, e nas outras partes do estado, né. Sim, aqui o município, ele tem essas características, né, propícias à criação da truta. E é um chamariz, né, os restaurantes daqui já oferecem os pratos de truta, e então existe um mercado já na própria cidade para absorver essa produção, né. A truta é da família do salmão, tem formato alongado, cerca de 60 centímetros de comprimento, e pode chegar a 2 quilos. E quem tiver interesse em produzir, pode contar com a ajuda da Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro, a FIPERJ. Nós fazemos uma ação muito forte, prestada ao produtor, na adequação ambiental. RGP, CTF, a licença junto do INEA, a outorga do uso do recurso hídrico, e uma das últimas exigências, que é o cadastro ambiental rural. A nossa equipe tem expertise, fez alguns treinamentos, e hoje a gente presta esse serviço para o produtor de peixe da região. A produção de trutários friburguenses abastece a região serrana, e parte da capital fluminense. Mas é na cozinha que tudo fica melhor. Nesse restaurante, o cardápio é bem variado e exótico. The News adora inventar novidades gastronômicas. E é aqui que a truta vai ganhando novas formas e sabores em diferentes pratos. Hoje o que eu preparei foi uma salada tropical, que eu gosto sempre de usar as coisas da região. Tipo assim, alface, frizer, todas as coisas da região. Inclusive eu tenho uma pessoa que planta essas coisas sem agrotóxico para mim usar na salada. E com as frutas, com maçã, manga, kiwi, uva. E para acrescentar eu coloco a esquinha de truta na salada. E não foi só a salada não. Em poucos minutos na cozinha ela preparou um almoço com alimentos variados. E eu posso garantir, um mais gostoso que o outro. The News a fez questão de apresentar também a cerveja artesanal de Três Picos, de venda exclusiva. E eu posso garantir, um mais gostoso que o outro.